Até as 10 horas da manhã eu não ganhei nada de XP, mano. Não, mas sabe por quê? Porque só conta pra tirar as 11 horas da manhã. Das 11. Burrista da porra, né, mano? Ô, tem alguém mais vídeo lá pra você dar assistida. Ô, mas não é que você... Você mandou os vídeos pra trampando, mano. É pra... De acordo eu vejo, aí nem vi, mano. Não, esse daí você tem que ver na hora do... Depois você tem que ver. Os vídeos são bons. Ó, tem cara aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem cara aqui comigo, hein? E eu falo pro cê, esse vídeo, mano, é bom pra aproveitar hoje. Oi? Tá do XP, né? Uhum. Caramba, matei dois, hein? Tô junto, tô junto. Tô junto, Diogo. O prazer, o matador. E aí, Danilo, você vai pegar quando o passe? Eu acho que eu não vou pegar, não, mano. Pega, mano, aproveita. Tá... Não, eu queria o Tom Rola, tipo, o melhor. Tom Rola. Tom Rola. Tom Rola. Tom Rola. Rola. Que que marcou? Você que marcou, Diogo? Eu que marquei, o cara tá ali em cima. Aonde? Ali no Verbeb, lá na... Ai, ai, ai. Tô caçando... Armas. É, o cara tá sentindo as pedras, ali, ó. Ô, você já tem um sangue aqui, velho. Caçado aceita. Aqui, então. Ah, no Tom Rola. Eu vou dar um pulinho aqui no outro grupo. Aí o Mike faz o... Ô, demorou, Gabão. Esse final de semana é nóis, pô. Esse final de semana é fazer XP. Eu já tô indo pras extras, né? Eu tô... Eu tô querendo ver se eu peguei em cima e não me virei em branco. Porra! Se vocês puderem, dá uma chance pro... Pro Impostores. Impostores também dá bastante XP. Eu não sei se vai estar XP em dobro lá também. Ah, bom saber, hein? Aí... Só que Impostores, aí, dependendo, vale a pena você jogar em páreo. Porque aí dá pra ficar em áudio constante. Que o Impostor não tem. É bem legalzinho, de motivo também. É, é bom pegar esses esquema aí, Fê. Tem que pegar esses esquema aí, mano. Pô, dá maior dó do cara, né, mano? Você vai atirando nele e vem com a picareta, né, mano? O que que você traz, Gi? O que que você traz, Gi? O que que você traz, Gi, velho? O que que você traz, Gi? O Alenismo, não? Não, espere aí, espere aí, caralho. Ó, tem uma SBJP aqui, ó. Cadê? Tá, tá bem cheio. Tá bom, porque isso é rosa? É a caipora? Parece aqueles personagens do Guardiões da Galáxia. É do passe? Ele tá fora do circo. Eu não sei, eu por enquanto... Até quando pode pegar ele? Diego, tem um barril aqui, você quer? Não, tem espaço. Marca aí. Marca aí. Onde vai cair a caixa? Onde vai cair? Onde vai cair? Não tem uma coisa. Olha ele. Caralho! Tô junto, tô junto, tô junto, tô junto. Tô chegando na quadra. Ó a porra! Ó, tem um escudo pequeno aqui, ó. Quem tá lá na frente lá? Tô chegando. Quem tá lá na frente? Foi de carro? Onde? Putz, olha o... Isso aqui é bom demais, mano Ah, o segundo está fechando gente Vamos lá para o ponto marcado. Opa, deixa eu ver se tem gente, eu estou de sniper. Opa, deixa eu ver se tem gente. Opa. 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 você jogou fogo na construção, Diego? Nossa, isso é bom demais, mano, tá muito bom. Ainda há alegria nesse